Um avião de pequeno porte caiu no quintal de uma casa no Jardim Alto Rio Preto, em São José do Rio Preto, no início da tarde desta segunda-feira. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as três pessoas que estavam dentro da aeronave morreram. O avião de pequeno porte caiu de bico na piscina desta casa, no Jardim Alto Rio Preto, a aproximadamente 300 metros do aeroporto da cidade. Essas imagens, feitas logo depois do acidente, mostram como a aeronave ficou. Este homem, que mora a dois quarteirões do local, viu o momento da queda. Eu vi o avião vindo, fazendo um barulho meio estranho. De repente, sem mais sementes, ele embicou para baixo e desceu. Segundo o Corpo de Bombeiros, a aeronave de pequeno porte saiu de Tangará da Serra, no Mato Grosso, e iria pousar no aeroporto aqui de Rio Preto, quando caiu no quintal da casa. Piloto e os dois passageiros morreram na hora. Todos os esforços para poder conseguir um salvamento foram feitos, porém, sem êxito com relação às vítimas. A ocorrência, ela continua ainda, porque o avião, ele está numa situação instável, está no quintal da casa, ele está numa... A gente teve que ancorar ou estabilizar o avião, aguardando o CENIPA, que é o órgão de investigação, para poder liberar o avião e fazer todo o resto do trabalho da retirada dos integrantes e da própria aeronave. O piloto e empresário, William Sacker, e os dois passageiros, o empresário Kaique Calciolato e o médico Alisson Lima dos Santos Versiano, todos moradores de Rio Preto. Familiares chegavam a todo momento em busca de notícias. De acordo com os bombeiros, havia uma pessoa na casa, mas não ficou ferida. Segundo a ANAC, a aeronave de prefixo PT-DDB é um monomotor de uma empresa americana e está com a matrícula regular junto ao órgão. A Defesa Civil também esteve no local para avaliar se o imóvel ficou comprometido. Tem uma edícula na casa e a asa bateu no beral do telhado. Então, o engenheiro está vindo para verificar se essa avaria foi suficiente para dar uma alterada, abalar a estrutura dessa edícula. A rua da casa foi isolada pelo corpo de bombeiros. Ainda não se sabe quais foram as causas da queda. Nós vamos mostrar agora alguns vídeos que foram postados nas redes sociais das vítimas. Momentos de descontração entre eles dentro da aeronave. E um desses vídeos, depois do acidente, mostra a mãe de uma das vítimas desesperada, tentando chegar no local do acidente. Em um dos vídeos, mostra o médico Alisson Lima dos Santos Verciano dentro da aeronave com um amigo e empresário, Kaique Colciolato. Eles estavam chegando em Tangará da Serra, Mato Grosso, onde foram a trabalho. Durante o voo, momentos de descontração. Uma tonelada de açaí, churrasco e... Já este outro vídeo mostra eles se despedindo de familiares no Mato Grosso e dizendo que em três horas estariam em Rio Preto. Valeu! Bom voo! Chegando em Rio Preto, eu aviso. Vai passando os áudios aí. Mas não deu tempo de avisar. A aeronave caiu antes de aterrissar no aeroporto de Rio Preto. As três pessoas que estavam no avião morreram. Logo depois do acidente, a mãe de Kaique Colciolato foi até uma casa vizinha de onde o monomotor caiu, tentando chegar até onde estava o filho. Foram momentos de desespero. Eu só quero falar, só falar oi pra ele. Tá. Triste, hein? E o piloto William Reis Saker, que já tinha sofrido um acidente aéreo em Rio Preto no ano de 2011. Na época, ele pilotava uma aeronave que transportava cinco pessoas e caiu em uma chácara pouco tempo depois de decolar de uma pista particular. Naquele acidente, ninguém ficou ferido com gravidade.